Cadê? O que? O povo que se amistia Aquele mesmo homem sentou Cadê? O povo que se amistia Aquele mesmo homem sentou Cadê? Cadê? O quê? O mundo inteiro com globos de armas Com tudo o que se pode ver por aqui Sonho o mundo inteiro No jogo que faz todo mundo se recontor Resto o dia inteiro Mas dá um café quando o sonho quiser se esportar Cadê? O quê? O povo inteiro com a luz Com tudo o que se pode ver E caí no meu Cadê? O quê? O globo que se amestia Era o que mesmo que sentou Sonho o mundo inteiro No jogo que faz todo mundo se recontor Reza o dia inteiro Mas dá um café quando o sonho quiser se esportar Me não 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 me Cadê? Cadê? O que? 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 Cadê? Cadê? O povo vai te arrumar com tudo o que se pode vir pra mim O sonho mundo inteiro O jogo que faz todo mundo se recompôr É essa o dia inteiro Vai lá estar no café Quando o sonho quiser se estourar A dor me dá pra cá O café que eu 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 Amém. Amém.